Bom, eu estou com a câmera na mão, então o vídeo vai ficar um pouquinho instável, mas eu quis mostrar para vocês que o corpo da minha meia já chegou aqui no meu tornozelo, tá vendo? É justamente essa altura aqui que a meia de vocês tem que ficar, porque se vocês olharem aqui, está bem no início do calcanhar, então aqui a gente vai começar a fazer o calcanhar da meia, tá? Eu até acho que eu deveria ter feito mais uma carreira aqui, como eu falei no vídeo anterior, mas como a minha primeira eu não fiz, essa aqui eu tenho que fazer igual, né? Mas numa próxima vez eu acho que eu ainda faço mais uma carreira aqui para ficar bem aqui certinho, mesmo no tornozelo, tá bom? Então, uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior também, você pode fazer essa meia com duas cores, acho que fica bem legal também. Essa parte do dedo que você faz os aumentos, você pode fazer de uma cor. Aí, aqui o corpo da meia, você faz de outro. E aí, no calcanhar, você pode repetir a cor da ponta, fazer o calcanhar colorido, da cor da ponta do dedo. Aí, você sobe o cano, o cano da meia, com a cor do corpo. E aí, a barrinha final, você repete a cor da ponta e a cor do calcanhar, fazer ela com duas cores. Eu acho que deve ficar bem legal, eu não fiz assim, porque eu só tenho uma cor de lã, né? Mas eu acho que ficaria bem legal fazer assim esse jogo, né? Uma cor, outra, uma cor, outra e outra cor aqui para terminar o arremate, tá? Então, agora, no próximo vídeo, que eu vou botar a câmera de novo no tripé, nós vamos fazer o calcanhar da meia, ok? Então, até a próxima! Bem, então vamos lá, vamos ao início do calcanhar, né? Da meia. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, né? Ela tá desse jeito. Lembra que eu falei que ela ia ficar parecendo um copinho? Opa, desculpa! Aqui, ó, parece um copo. Até me deu a ideia daqueles porta-copos que você enfia o copo dentro, né? Até me deu a ideia de fazer. Então, agora a gente vai iniciar o calcanhar. Então, agora, para o calcanhar, a gente, por enquanto, não precisa se preocupar em marcar ponto nenhum, não, tá bom? Então, ele é bem simples. Lembra que quando você terminou a carreira de aumento, eu disse que você tinha que contar quantos pontos que ficaram, né? Depois de todos os aumentos. Porque é daí que a gente vai fazer o cálculo do calcanhar. Então, por exemplo, a minha quantidade de pontos é 42. Eu terminei os meus aumentos com 42 pontos. Então, 42 dividido por 2 dá 21, né? Então, eu vou ter que fazer o calcanhar pensando nisso. Em chegar até a metade da meia, tá bom? Então, vamos começar o calcanhar. Então, nós vamos começar com 6 pontos baixos. 1 2 3 3 4 5 6 Então, eu fiz 6 pontos baixos. Aí, agora, eu vou subir uma corrente e vou virar o trabalho. Agora, a gente vai começar a fazer o trabalho assim, virando, né? E eu vou aumentar 1 ponto baixo. Então, agora, eu vou fazer 7, tá? A cada virada, você aumenta 1, tá bom? Então, agora, vão ser 7. 1 1 2 3 4 5 5 6 E 7 Então, eu subi 7 pontos agora. A próxima carreira, vão ser 8, né? Então, eu faço 1 corrente e viro o trabalho. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos. Tem que pegar bem aqui no primeiro, tá? 1 1 2 3 4 5 6 7 E aí, eu não tenho espaço pra fazer o oitavo. Onde que eu vou fazer o oitavo? Nesse ponto baixo daqui. O primeiro que não está sendo utilizado. Aí, você vem aqui e faz um ponto baixo bem apertado, tá? Mesmo que você tenha ponto frouxinho, tenta fazer o mais apertado possível esse ponto, pra não ficar buraco. Tá vendo? Não ficou. Pra mim, isso não é muito difícil, porque eu tenho ponto apertadinho mesmo. Mas, se você tem um ponto mais frouxinho, tenta nessa hora fazer ele bem apertadinho, tá? Porque, senão, fica um buraco aqui. Então, nós fizemos oito, agora vamos fazer nove. Sobe uma corrente, vira o trabalho, pega bem aqui no primeiro ponto e vamos começar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete. E aí, acabou o meu espaço, eu tenho que fazer aqui. Nesse primeiro ponto baixo, que não está sendo utilizado, pra fazer nove. Bem apertadinho, igual do outro lado, tá? Faz um ponto bem apertado, pra não ficar buraco. Então, agora foi... Já está virando aqui o pezinho, o calcanhar, tá vendo? Então, agora são dez, né? Faz uma corrente pra subir a carreira. E aí, vamos começar. São dez pontos. Pega bem aqui no primeiro e vamos começar. Um. Tem alguma coisa prendendo aqui. Não tá bom aqui não, tá? Tá desfiando a minha lã. Consegui. Dois. Três. Quatro. Já foram quatro? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Então, seis. Sete. Oito. Nove. E aí, o décimo é aqui. No primeiro ponto baixo, que não está sendo usado. Aí, você vem e faz um ponto baixo de novo. Bem apertadinho, tá? Bem apertadinho mesmo. Então, vou fazer mais uma carreira com vocês, tá? Porque o conceito, agora, vocês já devem ter entendido. Então, faz uma corrente pra subir a carreira. E aí, agora são onze, né? Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. E aqui no último. Meu ponto é muito apertado. Dez. Aí, onze. Vai ser aqui, ó. Nesse primeiro ponto baixo aqui, que não está sendo usado. Então, ponto bem apertadinho. E aí, fecha o ponto baixo. Então, entenderam como é que vai fazendo? Então, vocês sempre tem que subir uma corrente, virar o trabalho. E aí, fazendo até chegar aqui. E o último ponto que você aumenta, é emendando aqui na base da meia. Aí, você vai emendando pro calcanhar e fechando assim. Tá vendo como é que ele já vai virando? E você tem que fazer isso até chegar à quantidade de pontos da metade da meia. Então, no caso, eu tenho que fazer até ter 21 pontos no meu calcanhar, tá? Mas isso aí vai depender, né? Como eu sempre venho falando. Por isso que você não pode esquecer de contar quantos pontos você chegou em aumentos. Que a gente começa com 6 pontos baixos. Aí, daí vai aumentando, vai aumentando. Quando você decidir parar de aumentar, não se esqueça de contar a quantidade de pontos. Porque senão, se você não fizer, você vai ter que ir no olhômetro, né? Também dá, né? Porque assim, você olha, tá? Tem que ir até a metade, né? Mas você sabendo, já tendo em mente quantos pontos você tem que fazer do calcanhar. Eu acho que já fica mais simples, né? Mas no olho também dá, né? Você chega, tem que ser até aqui. Tem que ser até a metade, você vai aumentando, né? Então, eu vou terminar o meu calcanhar, né? E já volto pra fazer o cano da meia. O próximo vídeo, na verdade, o próximo vídeo, né? Vai ser ensinando a fazer o caninho da meia. Acho que essa parte aqui do calcanhar é a mais difícil. Quando vai pro caninho, aí fica quase tão fácil quanto essa parte aqui do corpo da meia, tá bom? Então, eu vou terminar o meu calcanhar aqui. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês o término e o início do cano, tá bom? Então, até a próxima!